Deus abençoe a todos, a paz. Eu vou estar fazendo uma oração especial. Estamos próximos aí ao dia, uma data, que vai estar comemorando o Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus. Só que, bíblicamente falando, não se sabe exatamente o dia, a hora, o mês e o ano que Jesus nasceu. Mas é uma oportunidade que vamos ter de poder estar com a nossa família, claro, com toda cautela, sem aglomeração, por causa dessa questão desse vírus. Mas é uma oportunidade que nós vamos ter de poder estar agradecendo a Deus por ele ter enviado o seu único filho, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E aqui em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E esse menino está se referindo aqui, o profeta Isaías, está se referindo ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nasceu. Essa profecia se cumpriu. O Senhor Jesus veio, nasceu e cumpriu o propósito pelo qual ele veio, que foi de salvar a humanidade. E ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então é motivo da gente estar agradecendo e celebrando. E o verdadeiro sentido do Natal não é o Papai Noel, não é aquela árvore, não é até bonita, com aquelas bolas. Mas o verdadeiro sentido do Natal não é presente. Talvez você esteja preocupado que você não está em condições de poder comprar presente para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos. Talvez você esteja preocupada porque você não vai poder fazer aquela ceia de Natal e reunir todos os seus familiares. Mas não fique preocupado. O foco, o objetivo é de agradecimento. Essa palavra, agradecimento. Então eu vou estar fazendo essa oração, uma oração especial, uma oração sobre o verdadeiro sentido do Natal. Que é o Senhor Jesus, reinando no controle de todas as áreas das nossas vidas. Então vamos fazer essa oração? Pai, eu quero te agradecer. Agradecer ao Senhor. Porque o Senhor Jesus veio. E o Senhor enviou o seu filho. E nós agradecemos por esse amor. Por esse infinito amor. E eu louvo ao Senhor Deus. Porque o Senhor Jesus veio. E ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi enviado. Que foi de nos salvar. E eu agradeço ao Senhor por essa nova vida em Cristo. Eu agradeço ao Senhor pela vida abundante, Senhor. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor Jesus nos libertou. O Senhor Jesus rompeu com esse jugo do pecado. Da condenação do pecado. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu agradeço a ti, Senhor. Por esse amor. Por esse cuidado. Porque o verdadeiro sentido do Natal não é Papai Noel. Não são presentes. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o Senhor Jesus reinando nas nossas vidas por completo. E eu louvo ao Senhor Deus. Eu agradeço a ti pela vida dos teus filhos. Por cada um que está nesse momento, Senhor. Nesse momento, Pai amado, participando desta oração. Porque o Senhor Jesus, através do nome do Senhor Jesus, o Senhor tem poder para curar. Para transformar. Para libertar. Para dar uma nova vida. Porque o Senhor Jesus é a nossa esperança. E nós agradecemos ao Senhor, Deus. E eu coloco a vida dos teus filhos, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão tristes, Senhor. E eu clamo para que o Senhor venha estar fortalecendo os teus filhos e dando a vitória que eles precisam, Senhor. Para que o Senhor possa estar levantando espiritualmente, emocionalmente, seja financeiramente, em todas as áreas, Senhor. Tu sabes as lutas e as dificuldades que os teus filhos têm passado. E eu clamo, Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover, Pai. Porque eu creio, Senhor. Porque o Senhor tem poder, assim como o Senhor Jesus, no seu ministério. Que vidas foram curadas. Famílias transformadas. E eu creio na manifestação do seu poder, como foi manifesto no passado. Senhor, sendo manifesto em cada lar, em cada família. Para a glória do teu nome, Senhor. Porque o nosso Natal não é apenas um dia dos 365 dias do ano. Mas o nosso Natal são todos os dias. Porque é o Senhor reinando. Porque o Senhor Jesus mesmo disse e declarou. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós louvamos porque verdadeiramente ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Eu te agradeço. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nasceu, cumpriu o propósito, morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nos deu vida e vida em abundância. Sejam grandemente abençoados. E que tenham um Natal muito, muito abençoado. E não se esqueça, jamais, de agradecer a Deus, pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente. No nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.